Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre uma grande notícia. Dificilmente a gente consegue trazer boas notícias nessa paralisação, sem jogo. Enfim, o mercado da bola do Atlético deu uma freada. A gente ainda espera outros jogadores serem anunciados depois que passou essa metade do ano. A gente já começa julho e já começa a caminhar para a segunda. Metade do ano, então mais jogadores devem chegar. O Atlético ainda não cansou do mercado. O Atlético ainda deve investir para reforçar mais o elenco. E trazendo uma informação, eu falei com o empresário do José Aldo hoje novamente. Ele me disse que o atleta está vivendo a vida. O Portimonense apareceu como interessado, mas tanto em uma entrevista para a Rádio Granal quanto em conversa hoje com o seu empresário, o Sandro Zardo, a tendência é que o José Aldo ainda leve mais um dia para decidir se vem para o Atlético, se vai para Portugal, se aceita outras propostas. O empresário dele já tinha dito que mais cinco interessados no futebol do jogador, além do Atlético, tinham aparecido, tinham feito contato. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa negociação. Mas se a negociação com o José Aldo ainda não deu certo, ainda não foi uma negociação bem-sucedida, aqui a gente vai falar de uma negociação que deu super certo, que foi a renovação de contrato do Luan Patrick até 2024. O que isso significa? O que isso simboliza no Atlético? O Luan Patrick é um dos jogadores mais talentosos do clube, é um jogador de seleção brasileira sub-17, foi campeão com a seleção brasileira sub-17, então é um jogador de muito potencial, muito talento, já joga com o time de aspirantes, ou seja, um jogador sub-17, já joga com o time sub-23, o que mostra que as questões de idade, as questões físicas, não atrapalham o garoto, um garoto de muita personalidade, uma joia que certamente vai render muito financeiramente para o clube, como tecnicamente. Então, certamente vocês vão ver o Luan Patrick nas próximas temporadas como um jogador muito importante, uma peça para ser titular de verdade, é um zagueiro muito talentoso. Mas olhando o cenário do Atlético, a gente vê não só o Luan Patrick chegando a esse contrato até 2024, o Luan Patrick renovou até 2024, mas a gente já percebe que mais jogadores têm esse contrato renovado até lá. Você tem o Kelvin, Abner Vinícius, Edu, Lucas Halter, o Luan Patrick, o Eric tem até 2025, Christian até 2024, já já. Ou seja, vários jogadores já têm esse contrato mais longo e certamente mais jogadores vão ter essa oportunidade de assinar um contrato por maior tempo. O que significa um contrato com esse tempo longo, com esse tempo, se você for parar para pensar, até 2024, até o ciclo da próxima Copa. Então, realmente é um tempo que você consegue desenvolver o jogador, que você consegue dar oportunidade para o seu jogador, que você consegue amarrar um contrato para você não perder esse jogador para nenhum clube europeu, para nenhum rival, porque realmente é um tempo muito longo e o Atlético está protegido com boas multas. Mas eu vejo muito o Atlético propondo para esses jovens jogadores plano de carreira. O que é plano de carreira? É o que se fala muito no mundo empresarial. É você conseguir construir os seus próximos passos aonde você está. Você vislumbrar um futuro onde você está. Muita gente afasta essa visão empresarial dos clubes de futebol, só que o Atlético tem muito a se apegar no empresarial e hoje você chegar em um treinamento e entender que você tem contrato até 2024. Ou seja, você pode até ter um ano de empréstimo. O Ébner Vinícius, que ainda não se afirmou, o Eric, que ainda não se afirmou, pode passar um ano fora desenvolvendo, ganhando mais experiência, ganhando mais know-how e depois voltar para o clube e mostrar o bom futebol que a gente sabe que eles têm, porque já mostraram isso em outros momentos. Mas esse plano de carreira para o jogador do Atlético mostra isso, que essa possibilidade do jogador se desenvolver a longo prazo, mostrar o seu futebol aqui, um contrato bem amarradinho para ele não ser levado facilmente, como já aconteceu no próprio Atlético. A gente tem a situação do Natan, a gente tem a situação de outros jogadores que acabaram deixando o clube e deixando o clube um pouco na mão. E é isso que eu tento passar para vocês, que o clube cada vez se prepara mais, cada vez se protege mais, sempre olhando para o futuro. E é o ano futuro a longo prazo. A gente começar a planejar 2024 vendo peças que vão ser cada vez mais importantes com o passar do ano. A gente fala de um já já hoje, querendo que o cara seja titular, imagina em 2022, imagina em 2023. Vai ser uma potência muito grande. E eu tenho certeza que quando o Bisoli for contratado, o contrato vai ser mais longo. Com o Pedrinho, quando for contratado, o contrato vai ser mais longo. E esse plano de carreira pode ser desenvolvido. Então é isso, o Atlético se protege, porque não dá brecha para outros clubes, oferece algo que qualquer jogador quer um contrato, que dê uma perspectiva de futuro. E isso começa a abrir os olhos de outros jovens atletas. O Atlético se comporta como exemplo e mostra para o mercado. Cara, eu sou exemplo para esses garotos aqui querendo vir jogar no Atlético. Então vejo muito positivo essa geração de 2024, se formando uma geração que, se você for pegar hoje, já é uma defesa muito forte. Você tem Halter, você tem o Patrick, você tem o Edu, você tem dois laterais jovens. Então se você quiser montar uma defesa hoje, lá para 2024, você pode. Tem já já a Christian, Eric na frente. Então esses contratos, a um longo prazo, protegem o clube e protegem o jogador também. E acho que no momento de insegurança geral, em qualquer tipo de situação, jogadores consagrados tendo uma queda de salário, diminuindo parte do salário, abrindo mão de parte do salário, você oferecer essa segurança para os seus atletas é muito relevante. E vejo o Atlético saindo na frente de outros clubes. Muitos se comparam o Atlético ao Bahia, por exemplo. Dificilmente o Bahia tem um jogador com contrato até 2024. A maioria dos destaques do Bahia vai até 2021. Então esses contratos mais longos é algo também para a gente começar a ver como uma tendência no Atlético, para manter esse jogador, para desenvolver esse jogador, para que esse jogador consiga fazer uma carreira. Porque mesmo jogando, que jogaram Renan Lotti, Bruno Guimarães, o próprio Rony, muitos viraram ídolos, muitos conquistaram muitas coisas, mas tiveram uma passagem muito curta no clube. Então não estou falando que esse jogador tenha que viver a vida inteira no clube, mas se esse jogador tiver oportunidade de passar mais tempo no Atlético e depois render mais dinheiro, porque eu acho que quanto mais tempo um jogador desempenhando um bom papel no Brasil, mais caro ele vai ser vendido, eu acho que o Atlético vai sair ganhando mais ainda. E agora falando de potencial, já falei do potencial do Mão Patrick, acho que todos têm um grande potencial. Quero ver mais do Agner Vinícius, mas acho que o Edu é um zagueiraço, e vocês vão ver isso, pode jogar de volante, pode jogar de lateral. Acho um cara muito bom. Lucas Halter, não sei até quando vai ficar, tem contrato até 2024, mas não duvido que nessa ou na próxima temporada já apareça uma proposta muito boa. A gente já falou do Lua Patrick, o Kelvin também pode vir a ser titular. Nessa temporada você tem o Agner Vinícius também, que, enfim, como eu falei, precisa mostrar um pouquinho mais, o Eric também precisa mostrar um pouquinho mais, mas já é Crischa pedindo passagem. Então todos esses jogadores da famosa geração 2024 são jogadores de muito talento e alguns já podem virar titulares esse ano ou peças importantes no elenco. Algumas até já são, mas vejo o Kelvin, vejo o Halter, vejo o Edu, vejo o Christian, vejo já já com possibilidade de ser peças importantíssimas para a Dorival Júnior. Então a notícia é essa, o Lua Patrick fecha contrato até 2024, mas se você olhar o modo geral, que é o que eu sempre incentivo no Atlético, você tem uma notícia, mas você tem todo um cenário por trás, você tem todo um contexto por trás, mostra que o Atlético vem querendo se proteger, vem protegendo os jogadores, vem pensando muito em futuro e vem pensando em desenvolver muitos talentos. Esses talentos já estão no clube, a gente fala de 24, 25, mas tem muitos jogadores com contrato até 2023. Eu senti que vocês entrarem no Twitter da BR Contrax para ver a lista de todos os jogadores do Atlético, tirar essa dúvida. O Santos renovou outro dia até 2023, então mostra que o Atlético perdeu muita gente, mas vem se protegendo também para quando chegarem propostas, para quando chegarem situações de saídas de jogadores, o clube estar bem resguardado, ou para ganhar uma boa grana, ou para manter o jogador. Não vai ser a feira que já foi em algum momento dos clubes virem no Atlético e tirar jogador facilmente. O Atlético a cada ano se protege mais e a cada ano se consolida como um clube saudável financeiramente por essa proteção, por conseguir cobrar um valor justo pelos seus atletas. Antes, talvez um bambu sairia muito mais barato, um Renan Lodi sairia muito mais barato. Mas agora o clube mostra que, judicialmente, porque envolve contratos, está muito bem protegido. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis! Tchau, tchau!